Vem a Paretec Filadelfa Gouveia Neto, a forma mais rápida de você garantir uma boa oportunidade no mercado de trabalho. Com formação em apenas dois anos, ao final do primeiro ano, já podendo atuar como auxiliar de enfermagem. Parceria com as melhores instituições hospitalares de nossa cidade. Possui estrutura modernizada para receber você com qualidade e compromisso. Professores capacitados e atualizados com inovações da área da saúde. Cada detalhe foi pensado para oferecer o melhor para você. São 40 vagas no período da tarde e 40 vagas no período noturno. Venha ser um profissional de sucesso. Vem para a Paretec. Vem para a Paretec. Legenda Adriana Zanotto